Olá, aqui é Tereza Niche Arte. Vim trazer uma proposta para vocês de um hibisco rosa, tá? Na cor rosa, tá bom? Esse hibisco eu vou fazer o fundo, tá? Atrás das pétalas e das folhas, tá bom? Então nós vamos passar um pouquinho de diluente de tecido nos intervalos aqui entre a folha e as pétalas, tá? Isso é para não manchar muito o nosso fundo por trás das pétalas, tá? Aí a gente começa assim, com o azul mar, eu não sei se é azul mar, se é verde mar. É, azul mar. Eu vou diluir um pouquinho para ficar um pouquinho mais diluído. E nós vamos passar por trás da nossa folha e pétalas, tá bom? Então a gente vai espumando, tá? Por trás, bem diluidinho, tá? A ideia é bem diluída. Se não tiver diluente de tecido, pode colocar água, tá? Não tem problema, não. Então a gente vai passando em volta e circulando bem discreto. E bem puxando assim para fora, ó. Porque a margem da folha está aqui, então a gente não precisa ultrapassar tanto, tá? Vem morrendo aqui fora das pétalas. Não precisa também ser um fundo tão certinho, tá? Não precisa. Olha como é que eu faço diluendo. Como é que eu dissolvo minha tinta. Aqui no godê, ó. Assim, ó. Bem diluída. Aí vem passando assim. Quando secar, vai ficar mais clarinho, tá? E assim a gente vai passando em volta. Vamos passar clareador, diluente aqui no nosso hebisco. Aí nós vamos começar com a nossa cor. Primeiro, nós vamos colocar uma sombra. Com vermelho escarlate. Com vermelho escarlate, nós vamos colocar uma sombra. No nosso hebisco. Aonde? Aqui dentro. Vamos puxando. Por trás da pétala. Vamos puxando. Puxando e esfumando, tá? Aqui também, ó. Gente, feito isso. Pomos o pincel e vamos usar a rosa. A cor rosa. Que é o pink. Tá? Nós vamos usar o pink aqui. Vamos puxando pra dentro o pink. Por enquanto, não está muito cor de rosa, né? Mas vai ficar. Como que vai ficar? Quando nós jogarmos o branco. Aqui a gente joga um pouquinho de escarlate. Aqui, ó. Que está por trás da outra, tá? E aqui a gente joga o pink e vem trazendo a cor pink bem pra fora do nosso hebisco. Vamos passar bastante o rosa nas pontas. Vamos limpar o pincel. E vamos clarear o nosso hebisco com branco, tá? Com branco, nós vamos dar luz. Então, nós vamos pegar aqui e vamos puxar. Vamos clarear bem esse hebisco pra ele ficar bonito. Pra ele ficar cor de rosa. Vamos pra essa pétala aqui de cima. E aí, você vai pegar aqui em cima, ó. Feito isso, nós vamos pra nossas pétalas aqui de baixo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui. E vamos descer um pouquinho do branco. A gente não vai colocar o branco aqui, porque ele tá virado. Essa pétala aqui está virada. O detalhe está aqui nessa virada aqui, ó. O branco vai ficar nessa virada aqui, ó. Certo, gente? Vamos colocar mais um pouquinho de branco aqui, porque eu quero ele rosinha. Vamos colocar um pouquinho de escarlate aqui nessa viradinha aqui, porque nós queremos ele virado. Então, ele vai ficar mais escuro, tá? É um pouquinho de nada. Só pra fazer a sombra. Porque ele está virado, tá? Aqui a gente acentua mais. Tudo com escarlate. Aqui também. Sempre a gente presta atenção, assim, onde está precisando uma sombra. Porque, às vezes, dependendo dos riscos, é o tipo da sombra, tá? Então, tá pronto o nosso hibisco aqui. Tá bom? Terminei aqui o outro hibisco. Agora nós vamos pra folha, tá? Com verde oliva, a gente vai fazer a folha. Esse hibisco é mesmo o sistema desse aqui, tá, gente? Esse é mais aberto, esse é mais fechado. Então, vamos lá, vamos preencher a nossa folha com verde oliva. Bem preenchida aqui no centro da folha. Feito isso, nós vamos colocar o branco, tá? Vocês estão vendo que eu não estou usando muita tinta. Muitas cores. A gente puxa bem assim, ó, nas laterais. E vem puxando a cor branca pra fazer a nossa... Borda das nossas folhas. O verde oliva, gente, com o branco fica muito bonito, tá? Tanto com o branco quanto o marfim. Feito isso, nós vamos pra outra. Preenchemos. Aqui, vamos vir aqui. Aí, vamos levar lá pra fora. E aqui, de fora pra dentro. Gente, se inscreva no meu canal, Tereza Niche Artes. Pra vocês ficarem sempre com ideias novas pra ver. Se não for pintar, pelo menos assisti o meu trabalho pra animar, né? A pintar. Tá bom? Então, vamos lá. Tá vendo? Ó. Não tem muito mistério, não. Eu vou fazer a marcação da... Da... Da folha. Tá bom? Aqui, ó. Traços... Assim... Eu faço traços bem sutis, tá? Eu não faço aquela marcação. Eu gosto de fazer traços bem sutis. Na... Na folha. Aqui o caule também. A gente vai passar o verde oliva. Sustentação da nossa folha. Tudo faço com o cantinho do pincel, assim, viradinho, tá, gente? Agora, com o branco, eu vou fazer uma luzinha no nosso talinho. Espero que vocês tenham gostado da minha pintura. Dê um like. Agora, nós vamos fazer o nosso miolo. O miolo não tem mistério também, não, gente. Miolo. Eu costumo colocar o sépia, tá? A sépia. Que fica na classe dos marrons. Tá? Eu vou puxar o... Bom, o hibisco é assim. Esse, como ele tá virado pra lá, a gente vai puxar ele pra cá. Ó. O outro, como tá aqui, a gente vai puxar ele pra lá. Vai pegar em cima das folhas, tá vendo? E é muito bom, porque tem um... Tem uma sombra ali atrás. Pra gente fazer o miolo. Tá bom? Então, a gente vai pegar o miolo com... Com amarelo... Amarelo ouro. Amarelo ouro. E vou fazer chapiscos. Na ponta do nosso hibisco. Eu vou usar um... Um bituá... Bituá pequeno, tá? Pra fazer nosso chapisco aqui, ó. Aqui também. Porque agiliza, né? Aí, com o branco, a gente vai abrir essa sombra, essa luz. O nosso hibisco aqui, o nosso miolo. Poli, né? Eu faço assim. E eu acho mais fácil. Dá um toque, assim, diferente. Agora, com um pouquinho de vermelho, Carminha. Aquele que a gente usou de fundo aqui. A gente vai dar uma... Uma sombrinha, assim. Bem discreto, ó. Aí, realça mais ainda. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do meu hibisco. Rosa, cor de rosa. Tá? E até a próxima. Espero que vocês... Comentem, compartilhem. Tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Tchau.